Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Júlia, aqui do canal Júlia Pega Suculentas. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, quero mostrar um pouco das minhas folhagens, e hoje eu mostrarei 10. Espero que vocês gostam, e são de fácil cultivo, e vamos lá para o vídeo não ficar muito grande, tá bom gente? Que ultimamente o nosso vídeo está ficando meio grande demais. E a primeira gente, é essa daqui, olha só que linda, ela é a Trandescantia Spatacea, essa variegata menina, que lindeza essa suculenta. Ela é linda para você ter em vasos, fazer forrações de jardim, aquelas bordaduras, fica lindo, plantada também em jardineiras, forma linda, contraste no seu jardim. Olha por baixo como é linda a coloração dessa planta, olha só. Ela é conhecida também como abacaxi roxo, é uma planta que não requer muitos cuidados, olha só, ela dá muitas brotações, muito linda, olha só. E para fazer muda, basta tirar aqui as mudinhas que saem, ou cortar isso aqui, ela já sai algumas, olha, raizinhas aqui, é só cortar, enfiar na terra, aqui saem algumas brotações, e você tem uma muda linda, e ela vai crescendo, vai cair nas folhas, vai ficando com esse tronco aqui. Se você encostar ele na terra, ele vai acabar enraizando e saindo novas brotações aqui. Então, é de muito fácil cultivo. Então, esse é a Trandescantia Spatacea, conhecida também como abacaxi roxo. Gente, olha que lindeza dessa planta. Eu vi, mas fiquei encantada com essa plantinha, olha só, parece de plástico a folha. Ela é meia coreacea, assim, meia cascudinha. Gente, mas é muito bonita, olha só. Esse aqui é um Philodendro Barking. Ele é muito lindo, de fácil cultivo. Ele é um pouco tóxico, gente, se tiver animaizinho, não deixa ele no chão. Tipo, animais que... Filhotinho que gosta de comer as plantas. Porque eles comem tudo, né? Então, não deixa, não deixa o alcance de crianças pequenas também, que podem colocar na boca. Porque ele é tóxico. Mas olha que lindeza dessa planta, gente. Pra fazer mudas, eu acho que é mais fácil fazer por... Que eles nascem muda aqui embaixo. Então, aqui não tem nenhuma muda, ele é novo aqui no meu cultivo. Mas é uma planta lindíssima. E os Philodendros são de fácil cultivo. Olha só que lindeza dessa planta, gente. Ela tá numa cuia e tá suspensa do chão. Eu não tenho animais aqui em casa, mas... Eu não tenho espaço. Olha só. É linda essa aqui. Essa aqui é a segunda folhagem lindíssima que eu mostrei pra vocês. A próxima é essa daqui. Que lindeza, gente. Olha só. Ela forma essas pinturas aqui como se tivesse borrifado um jato de tinta. Que lindeza. Olha só. Essa aqui é uma glaonema aminissumata. Menino. Não trava a língua. Ela dá umas inflorescências. Aqui já secou uma. Que não tem muito ornamento. Essas florzinhas dela. Mas é as folhas. As folhagens dela que formam muito... Formam contraste lindo. Quando cresce, olha. Ela vai saindo mudas aqui em volta. Olha só. E enche o vaso. Muito rápido. Olha que lindeza. Tem que ter cuidado que ela é meio tóxica também. Olha só. Lindíssima, gente. Olha. Então, vamos lá pra mais uma planta. Essa aqui é a glaonema aminissumatra. Olha só. Que lindeza, gente. Essa daqui é o clorofito com moço. Ele é uma planta muito bonita. Você pode usar ele como forrações também. Quer dizer, bordaduras de jardim. Fazer em volta do jardim. Ele fica lindo. É muito fácil. Se propaga muito rápido. Que essas mudinhas aqui, ó. Só tirar e colocar na terra. Que ela enraiza muito fácil. Essa aqui são... Saiu as florzinhas. E agora tá cheia de mudinhas em volta. Olha só. Ela tem... Tem que sempre tá trocando ela de vaso. Com um vaso maior. Porque ela cresce muito rápido. E também as raízes dela são bem grossas. E acaba enchendo o vaso muito rápido. Então, quando ela enche o vaso. Ela acabou parando de crescer. Ela tava no vasinho bem pequenininho. E eu fui e troquei ela. Pus nesse vaso. E já dobrou de tamanho. Faz pouco tempo. E daqui a um dia já tem que trocar novamente. Porque ela cresce muito rápido. E daqui a uns dias vai tá bem cheio. Esse vasinho aqui. E fica lindo. Ela tá também pendurado. Tá como pendente. Olha a lindeza. Se põe umas folhagens diferentes. Envermelhadas. Fica lindo. Olha só. A próxima, gente. É um gerânio. Olha que lindo esse gerânio. Esse é o gerânio pendente. Que tem o nome de Pelargonio. Pelato. Que lindeza que é essas. Apesar que tem uma aqui que eu plantei. Que ele não é pendente. É esse aqui. Tem as florzinhas rosa com branco. Esse aqui é eretro. E os outros são pendentes. Olha a lindeza dessa florzinha, gente. Eu amo as flores dos gerânio. Olha só. Aqui tem vermelha. Tem branca com rosa. Tem só rosa. Tem vermelha. Eu fiz uma mistura. Eu comprei as mudinhas. Plantei aqui. Não faz muito tempo. Uma vez eu tinha um. Era bem lindo. E eu acabei perdendo para as coxonilhas. Sem tempo de estar cuidando. Daí quando eu vi já estava infestado. Aí eu acabei perdendo a planta. Mas ela é de muito fácil cultivo, gente. E ela não estava tomando muito sol. E o gerânio gosta de bastante sol. Para florir. E para evitar também as pragas. Olha só. É bom sempre colocar uma adubação nela. Para ela sair mais flores. Mas eu não sou muito de adubar as plantas, não, gente. Olha só. Ela é meio rústica aqui. Às vezes quando eu coloco humus de minhoca. Essas coisas assim. Às vezes eu coloco um outro adubo. Aqueles de liberação lenta. Mas quando eu ponho no substrato. Para poder plantar daí. Viu que lindeza? É muito fácil. Pode ser pendente. Colocada em aquelas janelas. Que tem aquelas floreiras na janela. Quando começa a cair, a se empender. Fica lindíssimo. Olha só. Lindo. Essa aqui está um pouco fechadinha as folhas. Porque começou a sair sol. E ela está um pouco sequinha ali. Eu tenho que molhar. Mas ela é linda. Essa aqui é a Oxalis Triangulares. É o famoso trevinho. Olha só. Ele dá umas batatinhas ali no fundo. Enche o vaso também rápido. Só que eu tirei algumas mudinhas aqui. Para dar para a minha vizinha. E por isso que ele está feinho assim. Não está tão cheio. Dá umas florzinhas brancas bem lindinhas. Só que agora não tem nenhuma. Então. É lindo esse trevinho. Fácil cultivo também. Gosta de mais rega. Não pode deixar secar totalmente o substrato. Para regar novamente. Olha só. Muito lindo. E ele no sol fica mais roxinho. Olha só que lindeza. Agora está todos fechadinhos. Mas se ele estava bem abertinho. Aí começou a sair o sol. Ela fechou. As folhinhas. Mas é lindíssimo. A coloração que está essa planta. Gente. Olha só. É a Trandescantia silamontana. Que lindeza. Olha só. Aqui está com essas. Olha. Essas coisinhas aqui. Bem pequenininho. Isso aqui é para sair flores. Daqui um dia vai estar cheio de florzinhas. Só que hoje não tem nenhuma. Essa é a Trandescantia silamontana. Ela está com coloração bem roxa. Ela pode ser cultivada a meia sombra. Só que ela não fica com essa coloração. Ela vai ficar bem clarinha. Essa aqui eu plantei por último. Então se ela for cultivada a meia sombra. Ela fica bem branquinha. Cheia de pelinhos. Mas essa aqui não é o caso que está a minha. A minha está bem escura. Bem roxa. Mas eu acho que está bem linda. Essa cor está maravilhosa. Gente. Essa daqui. Ela enche o vaso muito rápido. Sai muitas mudinhas. Olha ali como está cheia de mudinhas. Está vendo? Ela enche muito rápido. Se estivesse em uma vasilha maior. Em um recipiente bem maior. Estava muito mais cheio. É que ela está bem pequenininha. É bem pequeno esse vasinho para ela. Mas olha que lindeza. Maravilhosa. A próxima é essa aqui. É a glau-nema. É uma glau-nema ou cafezinho de salão. A lindeza dessas folhagens, gente. Muito bonita. Gente, está ventando um pouco. Não sei se não vai acabar interferindo na gravação. Olha só. Muito fácil o cultivo. Não requer nada de cuidados. Somente rega quando o substrato está seco. E olha só. Na verdade, nem a adubação nessa cortadinha eu dei faz muito tempo. Está precisando de um vaso novo para ela crescer mais. O vasinho dela está pequeno. Olha só. Não é grande. Mas está bem cheinho. Olha só. A glau-nema. Ela também é um pouco tóxica. Tem que ter cuidado se tiver animazinho novo ou criança. Para não ser ingerido essa planta. Se for colocado na boca, ela é tóxica. E essa lindeza aqui. Também é escurinha aqui. Olha só. É a palmeira chamedória. Chamedória elegantes. Muito linda, elegante. Olha só, lindeza. Não requer nada de cuidados. É muito fácil. É só regar mesmo. E ela está precisando de um vaso novo também. Porque acho que está cheio de raízes ali. Mas eu não tenho muito espaço para poder estar trocando elas para um vaso maior. E eu não consigo parar de ter plantas. Sempre que eu vejo plantinha nova, eu estou querendo. É muito difícil a gente controlar. Então, essa é a palmeira chamedória. Muito linda. Fazer muda dela é tirando mudas no tronquinho ali. Que ela sai sempre mudinha ali. Tem bastante mudinha ali. Muito linda e de fácil cultivo. E a última plantinha, gente. É essa daqui. Olha que lindeza. A pleomeri reflexa variegata. É muito linda. Essas daqui ainda acho que nem raizou direito. Essa daqui já é mais antiguinha que eu tenho aqui. E eu pus mais essa nesse vaso. Olha que lindo esse vaso, gente. Quero contar para vocês. Foi eu que fiz. De cimento. Olha só. Fiz essas pinturas aqui dos lados. E eu achei que ficou tão bonitinho. Olha só. Então, essa lindeza aqui é uma dracena, tá, gente? Dracena reflexa variegata. Olha só. Que lindeza. Então, para não ficar tão grande, gente. Esse vídeo aqui já está enorme. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo, gente. Beijo grande a todos vocês. Tchau.